Bom, nós já estamos de volta aqui recebendo o Daniel Rangel, o nosso campista que está fazendo sucesso na novela, mas que antes disso lutou muito e continua lutando. Ele é muito novo, tem muito pela frente, mas eu acho muito legal essa coisa do campista chegando longe e falando de Campos. Em todas as entrevistas que ele deu para portais, para revistas, para a imprensa nacional, ele sempre falou de Campos, isso é muito legal. E está aqui na cidade visitando, ao contrário de muita gente, que independente do ramo de atuação, seja na área de arte, mas quanta gente que toda primeira oportunidade que tem deixa a cidade, não volta nunca mais, não sabe mais aonde é. Então eu acho muito legal isso, você veio, recebeu o carinho dos amigos e também da comunidade de uma forma geral. A cidade está muito feliz com isso. É, eu estou recebendo esse carinho e está sendo muito bom. Está sendo uma das melhores partes de fazer novela, porque eu já tinha feito muito teatro, fiz cinema, mas é o primeiro produto que eu faço para o Brasil todo. E é onde está todo mundo conseguindo me assistir. Então meus avós de pai, por exemplo, que nunca tinham me assistido nada, porque são muito idosos, não conseguem ir ao Rio, estão conseguindo assistir a novela. E aí ontem eu escutei minha avó falando, não, porque a Ana está apaixonada pelo Joaquim, sabe? Estava sem ver a novela há 10 anos. É o meu caso, gente, eu não vejo novela há 12 anos. Desde que eu entrei na faculdade há 13 anos. E todo dia, quando eu tenho um tempo, é o momento de parar para ver. É lógico, a gente tem que ser plateia, tem que aplaudir. Até porque quem está vendo o Daniel agora, conhecendo agora, esse boom de mídia na cidade, está achando interessante. Mas no meu caso, que já te conheço há muito tempo, sei como foi difícil chegar até aqui. Isso é mérito, isso é conquista. Mas voltando à novela, que é muito interessante de falar, esse trabalho maravilhoso, aquele ambiente de cidade cenográfica, tudo isso colabora muito, né? Você entra no clima totalmente. Demais. Colocou o figurino... Quando eu chego no Projac, eu já vou tirando aqui minha roupa e vou botando a do Miguel, já vai, já vem. Já é uma coisa que, sabe? Você vai tendo uma postura diferente, sua voz já vai indo para um outro registro. E ele é o único que não tem esse zotaque tão pesado, né? Porque ele chegou muito pequeno aqui. Exatamente. O Miguel veio para o Brasil, ele tinha 3, 4 anos. Então ele cresceu aqui, já falando português do Brasil. Naquele jeito. Cheitão carioca. Não, não. Muito, muito, muito legal mesmo. E vamos acompanhando as emoções. O elenco é muito bom, o trabalho é muito bom e certas intimidades da família real vão sendo reveladas. É o divertido. É. Pouco a pouco a gente vai mostrando a personalidade de cada um. As brigas, as desavenças. A implicância do Miguel e do Pedro, vivem como gato e rato. É muito legal. É o que dá para retratar, até porque eles tiveram muitos filhos no casamento, né? Dom João e Dona Carlota tinham muitos filhos. É impossível. Você ia ter que ter um elenco, uma novela só disso. Só disso, só da família real. Porque era muito comum. Porque tanto o caso do casamento de Dom João com Dona Carlota, como de Dom Pedro com Dona Leopoldina, são acordos entre casas reais. Então, quer dizer, não é um casamento que tem um namoro, o flerte, aquela coisa que se conhece na hora. E a consequência entre concepções do casal e traições é uma penca de filhos. E aí vira uma loucura, né? E divertida de contar. E eu acho que o Brasil precisa muito, porque, embora se faça muita piada, foi um divisor de águas a presença deles aqui. Falavam disso antes de começar a gravar. Dom João trouxe o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Ele é um governante que tinha o seu valor. E Dom Pedro que nos deu essa independência. Exatamente. E a Leopoldina, que foi também primordial para o nosso país. Que nós vamos tentar aproveitar agora essa oportunidade para rever. Que vale a pena. Até porque o Quinto, que já tem 15 anos, foi exibido nas Madrugadas. Era uma minissérie, né? E o Caco, que fazia o Miguel no Quinto, está na novela. Como é que foi? Já teve esse contato? Já. A gente já brincou várias vezes. Porque ele fazia o Miguel, era uma versão afetada do Miguel. Sim, o cabelão. Ele tinha até um desejo pelo irmão. Era um cabelo liso, escorrido. E até no Twitter, às vezes, eu vejo. E aí está a galera comentando. Meu Deus, mas o Miguel não era gay? Por que ele está tão contido? Porque, enfim, foi a visão que o Lombardi quis dar. Cada autor dá a sua visão, né? Exatamente. É aquele público que, muitas vezes, infantil, adolescente, vai descobrir essa história. Primeiro contato. Então, há que se pensar numa caricatura legal, mas um pé no freio para certas coisas. Até porque cada biógrafo dessa história tem sua versão. São versões. Então, há muita controvérsia. E aí, o autor filtra o que é melhor para poder aplicar. Agora, só me resta desejar sucesso. A gente vai continuar acompanhando o Miguel, que seja o primeiro de milhares de papéis. Mas, nesse finalzinho, eu não posso deixar de falar do filme, do Fala Comigo, que fez muito sucesso no Festival do Rio ano passado. E agora vai para os cinemas. Fala um pouquinho de como é que foi. Então, a gente estreia dia 15 de junho nos cinemas. Finalmente. A gente gravou, filmou em 2015. Deus, demora muito. Mas olha que para o normal do Brasil, foi rápido filmar em 2015 e lançar em 2017. Olha o chatola do Guilherme, então. São exemplos bem desses. Está todo mundo vivo. Está até hoje. Ninguém está diferente. Vocês estão com as mesmas carinhas. É. Como é que foi? Porque cinema é um negócio de comunidade. Fantástico. E no ano passado que a gente teve esse contato no Festival do Rio, porque antes foi muito legal, eu estava feliz demais pela experiência do filme, mas a gente não tinha exibido ainda. E quando a gente exibiu no Festival do Rio, eu acompanhei todas as sessões. Passaram todos os debates todos, né? Todos. Eu tive um agora na última quinta, na UF, que foi incrível com os estudantes de cinema. Fizeram várias perguntas pertinentes que a gente mesmo não tinha se questionado. E para você é maravilhoso, ouvindo parênteses, você estar no palco, fazer a palestra, você é plateia de tudo que você pode. O ofício em cena da Globo News e milhares lá estava o Daniel, sentadinho, acompanhando. Eu acho que é fundamental para o ator, né? Ele tem que saber de tudo, ele tem que ouvir muito. Eu amo ver entrevistas de atores. A pessoa tem que abraçar tudo, todas as oportunidades. Você tem abraçado tudo que pode e tem que ser dedicado ao máximo. No teatro, esse trabalho do cinema, essas pontas de novela e agora esse papel. Agora, no cinema é legal o projeto do filme, que ele lança ótimos jovens atores no projeto. Tem você... O Tom Carabaixão, que faz o protagonista. Que é filho do Mosca, né? Filho do Mosca, incrível, músico também, talentoso. Quer dizer, são dois meninos fazendo um trabalho maravilhoso. E as outras atrizes também, maravilhosas. É, a Karine Tedes ganhou a melhor atriz no Festival do Rio. A gente ganhou o melhor filme, pô. E um diretor novo, criativo. O Shaw é incrível, um diretor sensível, sabe que gosta de trabalhar o ator. Só me resta dizer que estou muito feliz. Eu acho que o meu sentimento é de qualquer outro campista. Não que sou amigo somente, mas quem sequer te conhece. Esse sentimento dessa coisa é como se fosse alguém da família. É o jogador de futebol da minha cidade que chegou a um time de ponta, a seleção e está fazendo um gol. Por assim dizer. Então, que bom que você está carregando essa bandeira de campos com tanto afinco e com tanta alegria. E com muita gratidão, muita felicidade, muita honra. Feliz demais. E obrigado mais uma vez pelo espaço. É uma honra falar com os seus telespectadores e com você. Eu que agradeço o carinho de sempre. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você venha, viu, antes do final do ano para a gente fazer mais um... Vamos, claro. Minha família já está cobrando. Outubro tem casamento, não sei quem. Ó, outubro. Então. Voltarei. É isso. Obrigado. Obrigado você. Olha, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Programa Antônio Filho. Oferecimento Espaço Mais Que Perfeito, o melhor em plantas e artesanatos. E Escola João e Maria, há 36 anos fazendo a diferença.